Invite pra colocar a mão na massa e preparar uma receita deliciosa pra toda a sua família, hein? E aquela que agrada a maioria, pão de queijo. Hum! Já consigo sentir daqui o cheirinho de pão de queijo. E aqui no Vermais, claro, a gente sempre facilita a sua vida. Então a receita é de pão de queijo de liquidificador. Olá, pessoal! Eu sou a Cléo Duarte. Hoje eu vou ensinar você a fazer um pão de queijo. Você gosta do pão de queijo sequinho ou aquele pão de queijo macio? Eu vou dar o meu segredinho. Então pra essa receita você vai precisar de 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 3 ovos inteiros, 3 xícaras de polvilho, aqui eu vou usar o azedo e o doce, 100 gramas de queijo parmesão e sal a gosto. Então aqui no liquidificador eu vou colocar todos os ingredientes. Então eu vou começar pelos líquidos, o leite, o óleo, os ovos inteiros, aqui eu vou usar o queijo parmesão e o queijo mussarela. Esse é um toque meu porque eu gosto. Então você vai usar o queijo da sua preferência, aquele queijo que você gosta e é acostumado a usar. Então eu vou colocar os dois. O sal é a gosto. Aqui eu estou usando 1 colher de café de sal e o polvilho. Aqui está o meu segredinho pra aquele pão de queijo ficar bem macio. Eu uso 1 xícara de polvilho azedo e 2 xícaras de polvilho doce. Então eu vou colocar aqui também pra bater. Então agora eu vou colocar na forminha. Aqui eu uso uma forma de silicone, mas você vai usar aquela que você tem em casa e é acostumado a usar. Como essa forma é de silicone, eu vou colocar uma base dentro de outra forma pra gente poder levar no forno. Então aqui a gente só vai preencher. Prontinho! Já preenchemos tudo, agora vamos levar no forno. O forno tem que estar pré-aquecido. Eu coloco ele a 200, 210 graus. Bom pessoal, então essa foi a nossa receita de hoje de pão de queijo. Gostou da dica? Espero que você tenha gostado, mas eu vou mostrar pra vocês como que ele fica por dentro. Olha só! Olha! É um pão de queijo que ele fica bem maçudinho, bem fofinho. Espero que você tenha gostado. Manda foto aqui pra gente. Mostra o que você fez e deu certo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.